Bora, bora, boa noite, hora da nossa live, nosso estudo bíblico de hoje, nosso tema hoje vai ser o sábado, chama aí o pessoal, chama a galera, vamos hoje aprender mais sobre a palavra de Deus, a Bíblia ensina, hoje falando a respeito do sábado, beleza? Vamos nesse tema hoje, cada terça e quinta, você já sabe, nós estamos aqui realizando a nossa live A Bíblia Ensina e hoje vamos entrar nesse tema, então a nossa lição número 9, já tivemos 8 lições até agora e vamos prosseguir até a lição número 17, são 17 lições ao todo nesse estudo bíblico e a gente vai entrando hoje na lição número 9, nosso brother já está na área aí, Pastor Lucas, vou chamá-lo aqui, a gente vai começar então, pastor, bem-vindo Rosnaldo, bem-vinda Nicole, vamos lá, vamos chegando, vamos convocando o nosso pessoal, hoje vamos aprender um pouco mais a respeito do sábado, fala pastor, beleza? Olá, Rômeo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer, estamos juntos aí pelo Instagram, também você que está nos acompanhando aí pelo podcast, pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Vamos lá então, pastor, o tema hoje é bom, tema aí bem adventista mesmo, hein? É verdade, Rômeo, hoje nós vamos estudar sobre o sábado, então você pode convidar os seus amigos pra virem e participarem dessa live, faça o convidinho aí pra eles, manda pra eles o aviãozinho aí, tá bom? E nós temos muita gente, Rômeo, conosco aqui, eu tô vendo a Nicole, um abraço especial pra Nicole, muito bem, também tem aqui o Rosnaldo, a Fernanda, vamos lá, o grande professor Avelino, a nossa amiga Elisama, que coisa boa! Show demais, audiência fera aí, pastor. Lembrando que esse vídeo fica disponível também no YouTube, espalha aí pra todo lado, nosso canal tá chegando aos 30 mil inscritos, e também disponível no nosso podcast, em vários, vários canais aí, pra que a gente possa compartilhar aí ao máximo possível. Vamos orar então, pastor, você ora pra gente começar? Vamos orar, galera, vamos orar então, feche os seus olhos, querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudar a tua palavra, ó Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar mais uma vez, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor, esse tema é amplo, o estudo tem bem mais perguntas, como o pessoal vai ver depois quando acessar lá o material, são 11 perguntas, mas a gente fez um recorte aí de 6, né, e aí, como é que a gente pode entrar nesse tema, ou introdução geral aí pra nós, sobre a teologia do sábado? Teologia do sábado, Rômio, muito bem, você aí também que tá nos assistindo aí, que tá acompanhando essa série maravilhosa, o sábado do Senhor é o resultado de uma ação do amor de Deus, Deus em sua onisciência, em sua presciência, sabendo que nós necessitávamos e necessitamos de um dia especial na semana, Rômio, pra parar as nossas atividades, pra buscarmos a Deus de todo o nosso coração, um dia especial onde possamos nos encontrar com Ele, esse Deus que nos ama e quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, deixou um dia na semana pra ser um memorial, pra atacar a criação, a criação dEle, ao criar a todos nós, ao criar todas as coisas, e ao nos manter, o sábado, o sábado, Rômio, ele vem pra que possamos reconhecer a Deus como nosso criador e mantenedor também. Amém, pastor, benção demais. Então, entrando aqui na nossa primeira pergunta, é justamente isso, qual é o dia de descanso na lei de Deus? Êxodo, capítulo 20, os versos 8 a 11. Essa é a primeira dúvida que normalmente surge e tal, né? Perfeito, galera. Abra sua Bíblia aí, hein? Êxodo, capítulo 20. Nós sabemos que Êxodo, capítulo 20, traz ali os 10 mandamentos, né? E o quarto mandamento da santa lei de Deus é o sábado. O sábado. Êxodo, capítulo 20, o verso é o verso 8 até o verso de número 11. Vamos lá. A Nicole tá dizendo aí que casou com o tema que a Carlis falou hoje de manhã. Foi mesmo. Hoje falou sobre o monte de sinais, sobre a lei de Deus, né? Agora entramos aqui no sábado. Fernando tá perguntando pra Sarita. Sarita tá na aula de Erpanholi. Hablando Erpanholi. Múti, olácio. Mas vamos lá. Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Querido, olha, esse texto começa com a palavra aqui, lembra-te, lembra-te, né? Nós só podemos nos lembrar de que foi o quê? Esquecido, né? Deus sabia que em algum momento da história o ser humano, de certa maneira, ele se esqueceria desse mandamento sagrado, o mandamento da guarda do sábado, né? Dedicar um dia, o dia de sábado, para que possamos santificar a Deus nesse dia. E a recomendação bíblica é muito clara, seis dias nós podemos trabalhar, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Mas o sétimo dia, diz a palavra, é o sábado do Senhor teu Deus. Esse sábado não é meu, não pertence ao ser humano, mas é o sábado do Senhor. E aqui ele, a razão no verso 11, porque Deus criou todas as coisas em seis dias. Ele fez assim, mas no sétimo dia ele descansou. Ele descansou para nós no templo, não porque ele estivesse cansado, mas para que pudesse contemplar a criadação e desfrutar daquelas horas sagradas com Adão e Eva. E da mesma forma, hoje também, nós descansar em Deus nesse dia, o dia do sábado. Deus, ele descansa, ele santifica, ele declara que esse dia não fica santo, e ele abençoa o dia de sábado, Rômeo. Amém, amém. A gente costuma chamar o sábado como o memorial da criação, né, pastor? Então, a referência direta aí, a criação de Deus e a sua lei. A Lu Mesquita, ela falou aqui sobre a questão da identidade adventista, né? As pessoas pensam que nós somos adventistas porque guardamos o sábado, na verdade, guardamos porque está na Bíblia. O Ananias fala sobre adventista porque esperamos o advento, o sétimo dia por causa do sábado. Só que as pessoas, às vezes, identificam a igreja mais com o sábado, né? Parece que a mensagem principal é essa e tal. A igreja poderia se chamar sabatista do advento, né? Mas é adventista do sétimo dia. Verdade, homem. A mensagem do advento tem uma relevância aí também. Algumas pessoas até chegam a fazer confusão e dizer que a gente exalta e enalteca a guarda do sábado como se fosse um caminho para a salvação. Não é verdade, não é verdade. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus e mediante a fé. De acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios 2, o verso 8 até o verso 10, traz esses detalhes, né? Agora, uma vez que eu aceitei a graça de Jesus na minha vida, eu vivo em novidade de vida. Eu guardo os mandamentos de Deus. Eu guardo o sábado do Senhor em resposta a esse amor que Deus tem por mim. E o sábado, a guarda do sábado, é para o nosso próprio bem, Rômeo. É para a nossa felicidade. O ser humano não foi criado por Deus para trabalhar 24 horas por dia, os sete dias da semana. Não! Deus deixou o sábado como um memorial da criação, como você muito bem já colocou aqui, para que você, em um ponto do tempo, no momento da semana, nós nos lembrarmos que é o nosso Criador, que Ele é o nosso Mantenedor. Amém! Amém! Pessoal, a próxima pergunta fala aí sobre a essência desse dia, né? Então, para benefício de quem foi dado o sábado. Aí vamos lá para o Novo Testamento, né? Marcos 2, o verso 27. E aí já entra uma questão interessante, porque as pessoas, às vezes, falam que essa coisa de sábado é só o Antigo Testamento, é a lei que já passou e tal, mas a gente vê muito do sábado também no Novo Testamento, né? Com certeza, Rô. Na verdade, todos os dez mandamentos de Êxodo 20, nós encontramos, texto relacionado, né? Nós encontramos a relação em textos do Novo Testamento. Então, esses versos, eles não estão apenas no Antigo Testamento. Os dez mandamentos também aparecem no Novo Testamento. Muito bom. Excelente. Então, Marcos 2, o verso 27, diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Olha aí. Muitas vezes as pessoas pensam que é o inverso, né? E Jesus veio trazer o ensinamento do sábado estabelecido por causa do homem. E é essa a mensagem que está aí, né? É isso mesmo, Rômio. Como o Ananias está colocando aqui, né? É o sábado que nos guarda, né? Ou seja, os beneficiados somos nós mesmos. Então, o sábado, ele nos guarda. Do quê? Ele nos guarda viver uma vida longe de Deus. Ele nos guarda, que alguns têm, de viver longe do que Deus nos orienta ou do que Deus deseja. Então, o sábado, ele serve para nos proteger, de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa loucura que temos durante a semana. Ele nos guarda para que possamos buscar colocar a Deus em primeiro lugar e estar sempre na presença de Cristo. Amém. Muito bom. A próxima pergunta fala sobre a questão da relação com quem, de onde vem essa ideia, né? Quem instituiu o sábado? E aí a gente vai lá para o comecinho da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2 e os versos 1 a 3. Gênesis 2 e os versos 1 a 3. Quem instituiu o sábado? Muito bem, só. Amém, meu amigo? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizer, descansou nesse dia, sua obra que tinha feito. E atuou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Sabe, Rômeo, alguns amigos, pessoas sinceras, quando estudam a Bíblia, podem fazer uma pergunta quando chega no tema do sábado. Alguns podem pensar que o sábado foi dado apenas para os judeus, lá no primeiro século, né? Ou para a religião judeira, de forma geral. Nós vivemos pela palavra de Deus que quem instituiu o sábado não foi um ser humano, mas foi o próprio Deus. Num mundo perfeito, num mundo sem pecado, Deus estabelece o sábado para o ser humano. E quando Ele criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não havia ali nenhuma religião, tá certo? Não tinha judeu, não tinha evangélico, nada disso, não tinha nenhuma denominação religiosa. Era o ser humano, Adão e Eva. Da mesma forma, Deus diz assim, meus filhos, agora vocês vão descansar no sábado. Sabe, Rômeo, Deus criou o homem e a mulher no seu dia. Eles não tinham o porquê, não tinham razões para dizer assim, estamos cansados. Eles tinham sido criados ali. Mas Jesus, logo no primeiro dia de vida deles, Ele diz assim, vamos descansar. O que isso quer dizer? Vamos desputar esse dia na minha presença. E não vai ser só nesse sábado, mas nós temos o encontro marcado toda semana porque eu quero estar com vocês. Olha que Deus maravilhoso, que Deus preocupado em estar com seus filhos. Excelente, pastor, muito bom. E agora a gente vai mais uma vez lá para o Novo Testamento porque a pergunta é que dia foi que Jesus respeitou o que Jesus guardou, né? Lucas capítulo 4 e o verso 16. Lá no teu xará, lá, nosso amigo Lucas. Vamos lá para... Lucas. Isso mesmo. Lucas 4, 16. O que diz assim? Vamos lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ficou bem claro aí o dia que Jesus ia na igreja, né? Muito. Não tem como ser mais claro do que isso, né? Aqui a Bíblia diz assim que ele cresceu em Nazaré, tá certo? Ele foi criado em Nazaré e agora no sábado aonde estava Jesus, Rômeo? Jesus poderia estar em qualquer lugar, mas Jesus estava na igreja. Olha que mensagem, que mensagem, né? Jesus foi para a sinagoga segundo diz a Bíblia, segundo era o seu costume. Ele estava acostumado a todo sábado ir para onde, meu amigo? Para a igreja. Para a sinagoga? Perfeito, perfeito. Então, Jesus tinha como sábado um dia especial, o dia de estar na sinagoga, o dia de estar buscando ao Pai de uma maneira intensa e fazendo o bem a todas as pessoas, tá? Porque Jesus Cristo, ele fazia a questão de no sábado ensinar, no sábado abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. O dia de sábado era o dia de sábado. Amém. Um dia especial no qual estavam em atuação constante, né? Exatamente, Rômio. Alguns confundem, dizem assim, olha, o sábado é o dia de descanso, então eu vou o dia inteiro dormindo. não possa ir, não possa ir. Porque Jesus trabalha mais, sabe quando? Não sabe. Só que qual era o trabalho de Jesus? Qual era o trabalho de Jesus? O trabalho de Jesus era visitar os menos favorecidos, cuidar ali das viúvas, dos órfãos, realizar milagres, ensinar através de parábolas, ou seja, fazer o bem. O sábado, ele foi deixado para nós para que possamos fazer o bem, para que possamos estar mais pertos do nosso Criador, para que possamos estar desfrutando da companhia da nossa família, mas também para que possamos trabalhar na pregação do Evangelho, no cuidado com as pessoas, levando Jesus, levando esperança, levando salvação a todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor, ampliando agora, o grupo ali de Jesus, a pergunta é sobre os apóstolos, que dia respeitavam os apóstolos? Aí vamos lá um pouquinho mais para Atos, capítulo 17, e o verso 2. Muito bom. que é um livro também de autoria do nosso amigo Lucas. Também de Lucas, exatamente, homem, exatamente. e o livro de Atos no capítulo de número 17 fala dessa experiência, né, homem? Fala dessa experiência. E o homem permite o capítulo 16, que é o capítulo anterior, e o verso 13 também, creio, pode nos ajudar, tá bom? Tô querendo. é Atos 16, 13, e Atos 17, verso 2, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu lugar de oração, e assentando-nos, falamos as mulheres que pararam e tinham concorrido. E aí, Atos 17, 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo, e por três sábados, arrasou com ele acerca das escrituras. Ô, meu, por que que eu mencionei Atos não argumentando e dizendo? Não, mas era porque as pessoas, elas seguiam a religião judaica, era por isso que guardar um sábado. Mas veja, o apóstolo Paulo, aqui em Atos 16, ele está em Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia. Filipos era uma cidade onde haviam apenas cidadãos romanos, tá certo? Então, se fosse por uma questão judaica, talvez Paulo ali, ele poderia dizer assim, não, não tem nenhuma sinagoga aqui, não tem nenhum judeu aqui, então, o sábado eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha tenda, porque Paulo era fabricante de tendas, né? Mas não, Rômio, a Bíblia diz que no sábado ele saiu da cidade, lá tinha um rio, não tinha uma sinagoga, mas ali tinha um rio, um lugar onde eles poderiam se reunir, e ali eles estavam guardando e pregando o evangelho, então, não é uma questão religiosa, é um princípio que Deus dá a todo ser humano, a guarda do sábado, ela transcende as eras, Jesus guardou o sábado, os rípulos guardaram o sábado, o Paulo, de acordo com Atos 17, verso 2, ele tinha o costume também, a mesma expressão lá usada por Jesus, Paulo tinha o costume de arrazoar, ou seja, de pregar as escrituras, de falar do evangelho, de cultuar a Deus, especialmente no dia de sábado, tá? E a Bíblia diz mais, a Bíblia chama sexta-feira de dia da preparação, tá? É o dia de estar tudo pronto para a gente ter o sábado e o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Então, esse dia é um dia especial, que Deus tenha uma bênção especial para aqueles que guardam o sábado bíblico, o mandamento que Deus deixou. Amém, pastor, muito bom. A última pergunta agora, já que a gente já viu tanta coisa do que a Bíblia fala sobre o sábado, é justamente sobre o futuro, né? Que dia que vai ser guardado no céu e agora, né? Vamos lá para Isaías agora, voltando lá para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 66. Imagina que é o último, né? O último capítulo do livro de Isaías, capítulo 66 e os versos 22 e 23. Isaías 66, os versos 22 e 23. É, tudo bem, Rômio, pode ler para nós aí, por favor? Vamos lá, vou ler aqui. Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém, por isso. Amém. Sabe, Rômio, aqui, no verso 23, diz assim, olha, e será que de uma festa da lua nova a outra, né? Nós falamos sobre o sábado. O que era essa festa da lua nova? Você sabe que os israelitas, eles seguiam o calendário lunar, né? Lunar. e o primeiro dia do mês, o primeiro dia do mês começava na noite do surgimento da lente. Esse dia, esse primeiro dia do mês, ele era chamado de lua nova. E aí, todos os meses, havia uma festa que acontecia nesse, nesse momento. Então, aqui, Deus está dizendo assim, filhos, o céu vai ser tão bom, a nova terra que eu estou preparando pra você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca chegou no coração do homem, que Deus foi preparado pra aqueles que o amam, que nós vamos festejar, nós vamos celebrar, nós teremos festas, pelo menos aqui diz, pelo menos uma vez ao mês, e nós teremos festas espirituais, o privilégio de adorar ao Senhor, o privilégio de receber todas as criaturas de Deus do universo no sábado bíblico para adorar a Deus durante toda a eternidade. Então, no céu, o sábado também será guardado, todo sábado, de um sábado a outro sábado, toda a carne dita a Bíblia virá a adorar o Senhor nosso Deus. Mesmo no contexto de eternidade, mesmo depois da vinda de Cristo Jesus, nós continuaremos seguindo o princípio de guardar o santo sábado do Senhor. Amém, pastor, amém. Muito bom, tema muito interessante, muito da nossa identidade adventista, né, e que a gente possa fortalecer esse conhecimento sobre o sábado, nosso cuidado com o sábado, é uma doutrina realmente muito especial, né? Com certeza, Rômio, com certeza, o Senhor nosso Deus nos deixou o sábado como um presente, é um privilégio poder descansar, poder deixar os problemas do lado de fora, poder, quem sabe, esquecer a loucura, a correria, porque a semana nem sempre a semana, ela é tão simples, tão fácil, são muitas as demandas, são muitos os compromissos, a agenda nos sufoca, mas Deus diz assim, filho, eu amo você, e eu quero que você descanse no sábado, faça esse dia comigo, eu quero te abençoar, deixa os problemas da semana pra lá, eu cuido de você, eu sou o seu criador, eu sou o seu mantenedor, que Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor, amém, amém, pastor, muito obrigado, todos os nossos estudos, a gente faz essa parte bíblica, e depois passamos pra um convidado, vamos passar pra ele agora, mas quinta-feira, 19h30, estamos de volta aqui pra mais um estudo, é isso aí, pessoal, Deus abençoe vocês, um abraço, valeu, pastor, obrigadão, quinta-feira estamos de volta, deixa eu passar aqui agora, para o nosso convidado Rosnaldo, o grande Rosnaldo Lima, nosso ancião aqui da Igreja Central também, tá aí, fala brother, belezão? Tudo bem, boa noite, tá me ouvindo, Rômeo? Ouvindo bem, tudo certo, que estudo maravilhoso, gostei muito do estudo do sábado com o pastor Lucas, realmente uma bênção, Rômeo? Exatamente, cara, o sábado é sempre bom da gente estudar, né, porque é uma coisa da nossa vivência e que a gente gosta muito e aí vem aquela pergunta que a gente tem feito cada estudo aqui para os nossos convidados que é o e agora, né, coloquei na tela aí algumas dicas aí e como é que a gente pode fazer aí no aspecto prático agora desse aspecto aí da doutrina do sábado, Rosnaldo, o que você pode falar para nós aí? Olha só, tá aí na tela, não tô enxergando, mas tudo bem, nossos amigos estão vendo aí. Sabe, Rômeo, o sábado, o sábado realmente ele é um marco, né, desde a criação, veja, desde a criação, antes do pecado, Deus criou o mundo em seis dias, no sábado ele descansou, ele abençoou e santificou, então, é um dia abençoado, sabe, se eu quero receber a bênção de Deus, eu preciso observar, eu preciso olhar com muita atenção no sábado, o que Jesus fazia no sábado, né, olha só que coisa, discorrendo aí a história, né, sempre foi o sábado, ele não foi dado para um povo, certo, não foi dado para uma nação e nem para uma época, para um período, mas ele foi dado para todos os povos, o sábado foi deixado como um memorial da criação, então, se eu creio que Deus é o meu criador, então, eu preciso observar o sábado, Rômio, cara, eu vou te falar um negócio, eu tinha 16 para 17 anos, olha o que aconteceu, eu estava trabalhando, né, eu estava trabalhando, eu me lembro do, eu estava andando num fusca com o meu patrão, né, e aí ele passou numa loja no dia de sábado e estava fechada aquela loja, estava fechada, aí eu falei, escuta, ô Raul, por que que está fechada a loja? Aí ele falou, ah, esse povo aí, eles guardam o sábado, aí eu zoei com ele na época, cara, um molecão de 16 anos, falei, ah, se for assim, eu vou trabalhar no sábado, eu vou, eu vou me tornar dessa igreja aí, que eu não quero mais trabalhar no sábado, pelo menos um dia de folga, não deu, não passou um ano, eu fui convidado para ir na igreja, não sabia que era a igreja adventista, um amigo me chamou para ir na igreja uma vez, e a partir da, da minha segunda visita à igreja, eu não recebi convite de mais ninguém, comecei a estudar a Bíblia, descobri o sábado, me tornei um adventista e um sabatista, graças a Deus, é, 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 é a verdade, sabe, o sábado, para quem, para quem, está, está entrando em contato com esse estudo agora, é, o sábado, ele traz o poder da libertação, porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então você pode se tornar liberto, sabe, a libertação, ela traz uma paz para a alma, então você sente uma alegria, puxa vida, você percebe uma luz iluminando o seu caminho através da palavra de Deus e é isso que nós desejamos para nossos amigos que estão nos acompanhando aqui agora ou que vão assistir logo na sequência que você realmente preste atenção no sábado nós somos cristãos e seguimos a Cristo observe que dia Jesus guardou observe que dia Jesus recomendou que dia ele disse para guardar Rômio, um detalhe que eu quero te contar também aqui e para os nossos amigos é, nesses mais de 30 anos que eu sou um sabatista guardador do sábado adventista guardador do sábado eu conheci católicos que guardam o sábado sabe por que Rômio? porque eles viram aquele texto que o pastor Lucas mencionou aonde as mulheres inclusive Maria a mãe de Jesus na sexta-feira descansaram e guardaram o sábado então muitos irmãos nossos católicos por conta desse texto de Maria guardam o sábado e outro detalhe por conta desse texto aí nós temos sem dúvida nenhuma Rômio gente da igreja da Assembleia de Deus da igreja batista que guardam o sábado também então o sábado não é um não é um mandamento exclusivo nosso né ah é um mandamento exclusivo dos adventistas não é universal e muitas igrejas por aí guardam o sábado né então que o nosso convite é que você que está assistindo você que vai assistir na sequência o nosso estudo que você aprofunde esse estudo e tome a decisão de ser também um guardador do sábado amém um dia voltado para as coisas espirituais a gente preparou um textinho aqui dessa decisão quero respeitar o sábado como o selo de Deus da minha vida e quero observar o sábado de pôr do sol a pôr do sol como ensinam as escrituras sagradas quero um dia guardar o sábado no céu com Jesus olha aí uma decisão forte convite aí a todos a tomarem essa decisão então Rômio é um dia aonde o profeta Isaías ele diz que eu não cuido dos meus interesses no dia do Senhor então eu cuido dos interesses de Deus e eu destaquei aqui ouvindo aqui o pastor Lucas um fato interessante que Jesus além de guardar o sábado além de ir a sinagoga ao sábado ele ele pelo menos existem registros de sete grandes milagres que Jesus realizou aos sábados então por que Jesus fazia esses milagres aos sábados porque ele veio ele veio exatamente para libertar o sábado daquele legalismo que os fariseus tinham ok então Jesus veio mostrar que o sábado é inclusive um dia para fazer o bem um dia para abençoar as pessoas então se existe um dia que nós devemos observar ao sábado se existe um dia onde nós devemos orar e Deus com certeza vai responder e operar milagres na nossa vida é também o dia de sábado certo e aqui nós estamos pegando o hábito estamos pegando o hábito para guardar o sábado logo logo quando Jesus voltar eternamente é só um treinamento eternamente cara toda decisão ela é bem melhor firmada quando é firmada através da oração então você pode orar para a gente finalizar e firmar essa decisão a respeito do sábado com os nossos amigos vamos orar amado pai obrigado senhor pelo estudo da tua palavra no tema do sábado que o senhor abençoe nossos queridos que estão assistindo que estão aprendendo que a cada estudo estão percebendo uma luz iluminando o caminho querido Deus que o senhor abençoe que o senhor encha com a tua graça para que pela fé nós todos possamos observar o sábado para que logo logo quando o senhor voltar a gente possa guardar o sábado no novo céu e na nova terra toma-nos nas tuas mãos em nome de Jesus amém valeu rosnaldo brigadão valeu obrigado a todos quinta-feira estamos de volta 19h30 um abraço tchau tchau um abraço tchau 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 tchau